São mais 13 radares que estão sendo instalados, todos escolhidos pelo estudo de trânsito, número de acidentes e solicitações da comunidade, como esse na rua Dona Francisca. Agora o radar é excelente, lógico, diminuiu a velocidade, tanto é que o fluxo aqui é maior, né, por causa da, ainda está em transtorno a Sanzumon. Então todo o fluxo da Sanzumon está passando na Dona Francisca e precisa do radar, realmente precisa. E além desse, na rua Dona Francisca, também os radares fixos, na rua Adolfo da Veiga, na avenida Albano Schmidt, na rua Fátima, na avenida Helmut Falgeter, na rua São Paulo, na rua Tenente Antônio João, Benjamin Constant, rua Guanabara e na rua Marcos Velmut. E também nos semáforos, nos cruzamentos das ruas João Colim e Benjamin Constant, Monsenhor Gersino e Jari Vatuba e rua Otto Cardérfio e Otto Parurquer. Agora estão na fase de implantação a infraestrutura. No mês de outubro até a primeira quinzena, acreditamos que tanto a energia elétrica como a ferição do IMETO estejam realizados e aí sim o equipamento estará apto a funcionar. Ainda outros sete radares serão instalados para fechar o pacote de 101 equipamentos de fiscalização em Joinville. E desde o início, em um ano e meio de funcionamento, os recursos com aplicação de multas já estão sendo revertidos em obras para o trânsito da cidade. Tanto na parte da educação, quanto no acompanhamento da infraestrutura, na melhoria dos semáforos. O nosso objetivo agora é estar agindo fortemente nesse sentido, dando uma condição melhor dos semáforos funcionários, num plano onde ele tenha uma condição de tempo real, de resposta. Enfim, todas as ações são voltadas para a área de trânsito, porque assim a lei também exige. Para quem faz parte do trânsito, melhorias necessárias para mais segurança no dia a dia. Seria bom se o radar fosse respeitado, porque as pessoas nem se importam com as multas hoje em dia. Tem que aumentar mais a multa. Quem sabe, doendo no bolso, fica melhor.